3, 2, 1 Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões E reais de mim Estou aqui O traz de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em santes ilusões Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer No temporal Me espera Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido Me desloco Me deslumbro Perco o foco Perco o chão E perco o ar Me reconheço em teu olhar E a vida me deslumbro De volta De volta De volta Tenta me reconhecer No temporal No temporal Me espera No temporal Me espera No temporal Me espera Eu volto já Me espera Eu ainda estou aqui Eu mesmo